Oi, gente! Eu não sei quanto é vocês, mas eu adoro quando uma nova descoberta científica muda o que a gente achava que sabia sobre o Universo. Os cientistas planetários do mundo todo foram pegos de surpresa pelas imagens de Plutão enviadas pela sonda New Horizons, que mostram uma superfície extremamente variada e jovem, resultante de atividade geológica recente. A primeira imagem de alta resolução de Plutão tirada de uma região na base do coração não mostra nenhuma cratera de impacto, e isso é extremamente surpreendente. Crateras de impacto são ocorrências muito comuns em corpos do Sistema Solar, de planetas a asteroides. Elas cobrem a superfície do planeta Nonseres, como mostrado nesse vídeo feito pela sonda Dawn este ano. E também do planeta Mercúrio, de vários satélites do Sistema Solar, como as luas Mimas e Tetes, e também de asteroides, como acontece com o Vesta, também filmado pela Dawn. As crateras de impacto são formadas por colisões com corpos menores, que são detritos remanescentes da formação do Sistema Solar. Se uma superfície planetária não for perturbada por forças de erosão ou forças geológicas, ela vai acumular crateras de impacto como uma função da sua idade. A superfície da Terra tem pouquíssimas crateras, mas isso se deve principalmente à erosão por água, gelo, vento e plantas, e por atividade tectônica, em que pedaços da superfície terrestre são destruídos, deformados e reciclados, e também por vulcanismo. Em contraste, a Lua mostra muito mais crateras de impacto, já que não é afetada pelos mesmos agentes erosivos que a Terra, e já não tem mais atividade tectônica ou vulcânica relevantes a bilhões de anos. No caso de Plutão, esperava-se ver muitas crateras, mas o que os cientistas encontraram em vez disso foram superfícies lisas e montanhas. O fato de não se encontrar nenhuma cratera de impacto nessa imagem de resolução de quilômetros por píxel da superfície de Plutão e de se encontrar montanhas de 3.500 metros indica que essas superfícies foram formadas há não mais que 100 milhões de anos. Isso é algo muito recente em termos geológicos e planetários no Sistema Solar que tem 4,56 bilhões de anos. O que tudo isso significa é que essas superfícies foram recicladas, implicando que Plutão tenha tido atividade geológica recente, ou que tem até hoje. Essas montanhas de Plutão são diferentes daquelas que temos na Terra, uma vez que são feitas de gelo de água. Plutão é extremamente frio, com temperaturas de cerca de 40 Kelvin, ou menos 233 graus Celsius. Em temperaturas assim tão baixas, o gelo de água se comporta como uma rocha, sendo capaz de manter a topografia e textura que vemos em rochas da Terra. Mas por que é surpreendente que Plutão tenha atividade geológica recente? Em corpos grandes, como a Terra, a atividade geológica é provocada pelo calor proveniente do interior do planeta, que é tanto remanescente da sua formação, quanto gerado pelo decaimento de materiais radioativos. Mas Plutão é pequeno, e corpos pequenos têm uma razão área superficial por volume maior, e com isso não só perdem calor mais rápido para o espaço, como há menos material no seu interior disponível para aquecer uma unidade diária da superfície. Além disso, corpos menores aquecem menos na sua formação, devido à sua menor energia potencial gravitacional. Por tudo isso, se esperava que Plutão não tivesse uma fonte de calor interno suficiente. Algumas luas de planetas grandes têm atividade, mesmo sendo pequenas, por causa da força de maré provocada pelo planeta que tenta deformar a Lua. Mas Plutão não está mais sujeito a forças de maré relevantes, desde que sua rotação se sincronizou com a órbita circular de Caronte. Por isso, era inesperado que Plutão apresentasse esse nível de atividade geológica recente. Mas o que poderia estar fornecendo energia para a atividade geológica de Plutão? Uma sugestão feita pelos cientistas trabalhando com os novos dados da New Horizons é que o calor gerado por decaimento radioativo de materiais que compõem o interior de Plutão talvez seja capaz, ao contrário do que se pensava, de gerar esse tipo de atividade, no caso de um corpo cuja superfície é principalmente composta de gelos. Mesmo que Plutão seja pequeno e, portanto, menos capaz de manter e gerar esse calor que é a Terra. Outra sugestão sendo feita é a existência de um oceano interno que esteja vagarosamente congelando e, com isso, liberando calor latente para a crosta. Isso poderia também fazer com que o planeta expandisse em tamanho, já que a água se expande na solidificação dependendo do tipo de transição de fase. E isso poderia gerar estruturas tectônicas na superfície. Esse foi o segundo vídeo da série Plutão. Fique ligado nos próximos e, se tiver alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários. Até!